Olá, texas alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estrelas do dia no catálogo da Netflix. E as contas para vocês que vai chegar nesse mês no catálogo da Netflix, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Vocês com esse pequeno gesto vão ajudar com o nosso crescimento aqui e evitar que eu coloque um monte de propagandas nos nossos vídeos. Só lembrando que essa listagem foi divulgada previamente pela Netflix e é possível que hajam algumas alterações de datas no decorrer de um mês. 27 de julho estreia Como Vender Drogas Online Rápido, temporada 3. A saúde de Lennie piora e as diferenças são deixadas de lado para tentar conseguir dinheiro para o tratamento, mas eles também precisam enfrentar novas ameaças. Mighty Express Temporada 4. As aventuras dessa turma de trens e seus amigos humanos continuam. Apareceu algum problema? Nada que o trabalho em equipe não resolva. E terapos alienígenas, essas foram as estrelas Netflix do dia. Comentei aqui quais títulos vocês mais gostaram e o que vocês mais querem ver. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueça de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube.